Com seus olhos fechados e as mãos do coração, Senhor Deus grande e poderoso, obrigado meu Pai por mais uma noite, mais uma oportunidade na Tua presença, na Tua casa, fazendo aquilo Meu Deus, nós podemos até ter dúvidas em relação a algumas coisas, aquilo que é bom, aquilo que é a aparência do mal Aquilo meu Deus, que o Senhor está, mas nós não temos dúvida de que o Senhor está aqui, de que o Senhor se agrada De estarmos aqui também, nós não temos dúvida de que essa é uma boa obra, de que essa é uma atitude De que este é o lugar, de que essa é a condição, de que esta é a circunstância que te agrada E eu oro meu Deus, para que momentos como esse, para que situações como essa, geradas, criadas, aproveitadas por nós Que sejam meu Deus, por meio dessa que nós estamos agora, por essa aqui, por essa atitude, por essa escolha Por esse passo, por essa decisão, que momentos como este, sejam multiplicados e aconteçam mais vezes na nossa vida O que tem meu Deus, impedido, o que tem meu Pai, sido um impedimento Nós oramos para que o Senhor nos ajude a remover, a tirar Como nós acabamos de cantar, louvar, adorar, orar, pedir Coloca luz Senhor Se tem coisas meu Pai, que para nós, já são pontos cegos na nossa vida espiritual E nós não vemos, não percebemos, não enxergamos Nós te pedimos Senhor, coloca luz onde está escuro, onde ainda há trevas Coloca luz para vermos, para entendermos, para percebermos E então meu Deus, entregarmos o que o Senhor espera, o que o Senhor quer de nós Eu peço que essa unção seja derramada Informa de visão espiritual, informa meu Deus, de discernimento Informa meu Pai, de percepção e uma sensibilidade Que a cada vez que a Tua Palavra falar conosco E a verdade é que o Senhor sempre fala Ora, de um modo, pela Palavra, pelo louvor, pela adoração Por uma pessoa que o Senhor coloca no nosso caminho Eu peço que a cada vez que a Palavra falar Que não venhamos nos anestesiar para ela Pelo contrário, eu peço que sejamos, meu Deus E que fiquemos ainda mais sensíveis Para ouvirmos, entendermos, acatarmos, meu Deus E procedermos da maneira que o Senhor espera de nós Nada menos do que o Senhor espera de nós Eu peço, unja Senhor, os olhos do nosso entendimento Que a lâmpada do Senhor seja acesa E que ela nunca mais se apague Houve tempo, meu Deus, que a Tua Palavra diz A lâmpada do Senhor estava quase apagada E eu peço que não, não seja essa, meu Deus A condição de nenhum de nós Mas eu Te agradeço que aqueles que estejam Com a lâmpada quase apagada Reacende o fogo, Senhor, em nome de Jesus Reacende o fogo, meu Deus Eu peço que o Senhor venha Reacender o fogo dessa pessoa Que por brigas, contendas, sentimentos, emoções Que deixou, meu Deus, as pressões de fora entrar Que deixou, meu Deus, que alguém Direta ou indiretamente Se colocasse no lugar da serpente do Éden Manipulando, conduzindo sua vida E afastou do Senhor Eu peço que hoje nós Vivamos aqui, meu Deus, restaurações Restaura, meu Deus Pega, meu Pai Que essa pessoa, meu Deus, que ora E que pede o controle da vida dela Para entregar para o Senhor Tirar da vida, das mãos de alguém Para colocar nas mãos o Senhor Senhor, pega esse controle Assuma o controle Conduz essa pessoa Que aquilo que ela não via mais, meu Deus Não porque o Senhor não estava fazendo Mas porque ela estava cega Porque ela só tinha olhos, meu Deus Para olhar para o fruto daquela árvore Que não era para ela Que ela volte a ver Que ela volte a ver, meu Deus A beleza, a quantidade A prosperidade Ah, meu Deus A diversidade Que ela volte a ver a vida Que ela volte a ver a comunhão Que ela sempre teve com o Senhor Que nada, meu Deus Que ninguém Que uma palavra Que uma direção Não possa roubá-la Eu oro, meu Deus, hoje Agora Para que o Senhor, meu Deus Abra os olhos do entendimento De pessoas Para que o destino delas Não seja roubado E eu declaro Que aqueles que Satanás Trabalhou Que convenceu Que acomodou, meu Deus Que sejam restituídos hoje Com o entendimento Que vejam Que não viam mais Que percebam, meu Deus O que antes não percebiam E que retomem, meu Deus Esse controle Para entregá-lo ao Senhor Para que o Senhor Esteja no controle Para que o Senhor Conduza para a vida Abundante Que o Senhor veio E que o Senhor enviou, meu Deus O Teu Filho Para que tivéssemos Para que alcançássemos Para que obtivéssemos, meu Deus Que ninguém seja roubado E que os que foram, Senhor Sejam restituídos Nas medidas Que a Tua Palavra Nos descreve Cuida de cada um de nós Eu entrego A minha vida Eu entrego a vida De cada pessoa Que faz parte Desta reunião Deste culto Cada pessoa Aqui na Tua Casa Cada pessoa Na transmissão Cada pessoa, meu Deus Que está acompanhando De onde estiver Eu declaro que pessoas Que estão agora Em coma Num leito Mas teve um familiar Teve uma pessoa Teve esse enfermeiro Que colocou, meu Deus Ainda aqui na UTI Que o Teu Poder E o Espírito Santo Chegue Até lugares, meu Deus Que nós nem imaginamos Para levantar Por meio do Espírito Santo Pessoas Que elas sejam curadas Que elas sejam livres Como aqui Pessoas sejam livres De opressão, meu Deus E perturbação Meu Pai do desânimo Que se levantem No Espírito Que vejam Que recebam, meu Deus A Tua Glória Na vida delas Eu entrego Esse culto Nas Tuas mãos Para que o Senhor Meu Deus Como conduziu Neemias Nos conduza também Nos fortaleça Também Nos abençoe também E nos dê, meu Deus Condições De vivermos, meu Pai Restaurações De fazermos, meu Pai Obras poderosas De realizarmos Proezas no Senhor Esteja conosco E nos abençoe Grandemente Que aqui, meu Pai O Senhor Assuma o controle Do culto E que abençoe a todos nós Que nos coroem Com glória Com poder Com revelações Da Tua Palavra Que cada um, meu Deus Que necessita Receba Uma injeção De ânimo Do Espírito Santo Meu Deus Eu declaro Que não haja Empolgação Emoção Mas que haja Meu Deus Avivamento Que o Espírito Santo Levante Encoraje Que o Espírito Santo Renove Que o Senhor Meu Deus Faça a obra Na nossa vida Esteja conosco Porque a única Presença Indispensável Aqui é a Tua Senhor E eu oro Peço e creio Na Tua presença Conosco Abençoe esse culto Que o Senhor Cresça e o diminua Que todos aqui Meu Pai Possam ver Possam receber Possam sentir E possam Contemplar Meu Pai A Tua obra E a Tua glória É o que eu peço E entrego Nas Tuas mãos Este culto Essa reunião Em nome de Jesus Amém Amém E amém Estão ligadas As Suas vitórias Você pega o Espírito Que Espírito Você pega Diga Eu bebo Do Espírito Da palavra Profética Para 2024 A unção A unção de Josué Está sobre mim Diga A unção de Nemias Está sobre mim E eu creio nisso Para a glória do Senhor Amém Pode sentar Por gentileza Este é O meu Deus Vamos Ver uma palavra Que ela Ela resume Tudo que nós Estamos fazendo Durante esses 52 dias Nemias Nemias Capítulo 1 Versículo 1 Palavras De Nemias Filho de Acalias No mês de Quisleu No vigésimo ano Enquanto eu estava Na cidade de Susã Hanani Um dos meus irmãos Veio de Judá Com alguns outros homens E eu lhes perguntei Acerca Dos judeus Que restaram Os sobreviventes Do cativeiro E também Sobre Jerusalém E eles Me responderam Aqueles Que sobreviveram Ao cativeiro E estão lá Na província Passam por Grande sofrimento E humilhação O muro De Jerusalém Foi derrubado E suas portas Foram destruídas Pelo fogo Quando ouvi Essas coisas Sentei-me E chorei Passei dias Lamentando-me Jejuando E orando Ao Deus Dos céus Capítulo 2 Versículo 1 No mês de Nizã No vigésimo ano Do rei Artaxerxes Na hora De servir-lhe O vinho Levei-o Ao rei Nunca Antes Eu tinha Estado Triste Na presença Dele Por isso O rei Me perguntou Por que o seu rosto Parece Tão triste Se você Não está Doente Essa Tristeza Só pode ser Do coração Com muito medo Eu disse ao rei Que o rei Viva Para sempre Como Eu não Estaria triste Como não Estaria triste O meu rosto Se a cidade Em que Estão Sepultados Os meus pais Estão em ruínas E as suas portas Foram destruídas Pelo fogo O rei Me disse O que você Gostaria de pedir Então orei Ao Deus Dos céus E respondi Ao rei Se for Do agrado Do rei Se o meu E se o seu servo Puder Contar Com a sua Benevolência Que ele me deixe Ir à cidade Onde meus pais Estão enterrados Em Judá Para que eu Possa Reconstruí-la Então O rei Estando presente A rainha Sentada Ao seu lado Perguntou-me Quanto tempo Levará a viagem Quando Você voltará Marquei Um prazo Com o rei E ele Concordou Que eu fosse A seguir Acrescentei Se for do agrado Do rei Eu poderia Levar cartas Do rei Aos governadores Do transeufrates Para que Me deixem passar Até chegar a Judá E também Uma carta Para Asaf Guarda da floresta Do rei Para que ele Me forneça Madeira Para as portas Da cidadela Que fica junto Ao templo Para os muros Da cidade E para A residência Que irei Ocupar Visto que A bondosa Mão de Deus Estava Sobre mim O rei Atendeu Os meus Pedidos Com isso Fui aos governadores Do transeufrates E lhes entreguei As cartas Do rei Acompanhou-me Uma escolta De oficiais Do exército E de cavaleiros Que o rei Enviou comigo Sambalat O Oronita E Tobias O oficial Amonita Ficaram Ficaram Muito Irritados Quando viram Que havia Gente Interessada No bem Dos israelitas Eu vou começar Do ponto Onde nós paramos Para mostrar Que Aqui a gente Tem falado Que se você Precisa De uma Restauração Em qualquer Parte Da sua vida Em qualquer Área Da sua vida A primeira Restauração Tem que Acontecer No Espiritual E assim A vida O dia a dia Os momentos Que você Não sabe Você já Está se preparando Uma coisa A gente vê Que o Nemias Tinha Tem qualidades Que você Pode estar Em Deus Que você Pode estar Longe De Deus Elas Sempre São Bem-vindas E aqui Nós vemos Aquilo que se chama Hoje Tão falado Tão Difundido Tão Batido Nessa tecla Um homem De controle Emocional A expressão Eu nunca Antes Havia Aparecido Triste Na presença Do rei Isso Por si Só Essa aqui Se eu falasse Só essa frase Se eu falasse Só essa frase Eu estaria Colocando Aqui Destruindo Fortalezas Da mente De alguns Que dizem Assim Como Ninguém É assim Não Mas não dá Para viver Assim Não dá Para segurar Isso Não dá 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 Para segurar Dá Para ter O controle Dá Para ter Equilíbrio Diga Dá Para ter Equilíbrio Diga Eu posso Ter Equilíbrio Aí evoluindo Diga Eu tenho Equilíbrio Em nome De Jesus Nunca Antes Eu havia Estado Triste Na presença Do rei Deus está Buscando Pessoas Que não Entregam As suas Emoções A ninguém E que não Se entregam As suas Emoções Por que? Porque esse É o tipo De gente Estável Que quando Tiver Direção De Deus Do que Fazer Vai Fazer Aqui por que Que eu falo Começo Do fim Da onde Eu li O Nemias Nem Tinha Chegado Ainda Em Jerusalém Já viu Que tinha Gente Que ficou Descontente Gente Que ficou Decepcionada Gente Que demonstrou Para ele ter Falado isso Ele viu Ele soube De alguma maneira Ou ele viu Ou ele ouviu Ou ele Percebeu isso Ou chegou até ele Que Tanto O Sambalat Como O Tobias Ficaram Muito Irritados No começo Do ano Não Estão No começo Ali Mas Naquele No começo Do segundo Trimestre Do ano Nós recebemos Muito Uma palavra Dentro Do ano De Josué Dentro Do livro De Josué Que nós Precisamos Se isso Ainda Não Aconteceu Na sua Vida Naquela Época Ou Mesmo Se já Não Tinha Acontecido Antes Isso aqui Agora eu Volto E pego Essa Palavra Que nós Precisamos Vencer As três Fortalezas De Canaã Quem lembra Quais são Elas A primeira Jericó Aquela Fortaleza Aquela Aquela Oposição Aquela Muralha Intransponível Aquela Edificação Impenetrável O povo Passou Por aquilo Só de uma Maneira Uma Maneira Por obediência Muros Muralhas Pedras Construções É E do que era Ela feita Ali Se era Betume Piche Ou Pedra moída Que virava Concreto Fosse O que fosse Caiu Porque Deus Deu uma Ordem E o povo Obedeceu Vocês vão Rodear Quietos Em silêncio Calados E isso Já estava Quando tinha ali Os espias De Jericó Olhando aquilo Não entendiam O que eles estão Fazendo Será que eles estão Analisando o muro Será que eles estão Fazendo uma medida Eles não entendiam Mas quem sabia Sabia Primeiro dia Segundo Terceiro Quarto Quinto Sexto Sétimo Aí na última Eles deram O brado Eles adoraram Eles declararam A vitória Deles E a vitória Veio Foi ou não foi Todo mundo Tinha morrido Já ou não Já tinham Conquistado Não Mas eles Creram Por isso Eles obedeceram Exatamente Eles não Tiraram Eles não Se precipitaram Eles não Anteciparam Depois Vem a fortaleza De Ai Ai Aquela Ó Aquela Cidadezinha Pequena Mas que tinha Eles estavam implodidos Por dentro Por conta do Anátema Carregavam Anátema E perderam A batalha Já ganha Que nem um exército Ninguém em Israel Sequer Ousou Cogitar Todo o exército Foram colocados Em fuga Morreram Quase 40 E eles tiveram Que pagar o preço Limparam O anátema Que havia E ai Vem a fortaleza Que fala Aqui nesse ponto Nessa parte A fortaleza De Gibeon Que é uma fortaleza Que parece Que ela não tem Ela não tem Força Ela não é Barulhenta Assim Ela não é Aparente Ela não é Aquela que Muitas vezes A gente Fica Alarmado Por causa Dela Mas é uma fortaleza Que tem destruído Alguns Que a fortaleza De Gibeon É a fortaleza Do que? Quem lembra? Manipulação O Nemias Foi a pessoa Porque aqui Uma cara feia Não intimidava O Nemias Tem gente Eu sei Tem gente Que na primeira Semana Graças Diga Graças a Deus Eu estou na Quinta Obrigado Deus Ebenezer Né? Até aqui Até aqui E eu digo Até o fim Né? O Senhor nos ajudou E vai nos ajudar Tem gente Que não venceu As fortalezas E aí vamos Nos focar Na de Gibeon Tem gente Que ainda Para a vida Para de projetos Para com projetos Por conta De cara feia Eu sei Eu sei de gente Que começou O propósito Ficou sabendo Não viu Mas ficou sabendo Que o Sambalat E o Tobias Eles tinham Alguma Alguma Autoridade Eles tinham Alguma Importância Tinham Eles não tinham Direito O Nemias Se você ler o livro Vai falar Eles não tinham Direito Mas eles tinham Alguma autoridade Tanto que vê Que não tinha chegado Em Jerusalém Eles já estavam Irritados Porque já sabiam Por quê? Alguma coisa Do rei Carta Ordem Nomeação Do Nemias Chegou até eles Porque eles não eram Quaisquer Alguma coisa Alguma Alguma Importância Eles tinham E aí o Nemias Fica sabendo Ficaram irritados E agora estão Com cara feia Nemias Se intimidou? Hã? Nossa E agora Puxa Vai ficar Chato Não vão Gostar Não vai Ficar Agradável O clima Ah Eu não estou Confortável Com isso Quem ainda Não venceu Essa fortaleza De Gibeão Na vida Vença Hoje Em nome De Jesus Pare De ser E de aceitar Ser manipulado Por qualquer Coisa Para Para De deixar Alguém Controlar Os seus sentimentos E por meio Dos seus sentimentos Controlar A sua Vida Quantas pessoas Eu fico Conjecturando Aqui Quantos homens Quantas pessoas Quantas daquelas Não tem aquela esposa Aquela inconformada Sempre tem mulher Inconformada No mundo Não tem tanto homem Inconformado Como tem mulher Inconformada Sabe aquela mulher Que vê o marido Naquele marasmo Naquela mesmice Naquela paradeira Sabe Naquela acomodação Está cheio de mulheres Assim na igreja Graças a Deus Eu costumo falar Quando eu faço casamento Que eu nunca vi Eu nunca vi um homem A avião Pegar uma mulher Assim Ali Quebrada Caída Jogada Largada E levantar Essa mulher Assim Ela virar um avião Na vida Mas eu já vi Mulheres a avião Eu não estou falando De beleza não Estou falando De atitude Estou falando De vida Estou falando De iniciativa Estou falando Desse tipo de mulher Aqui inconformada Que casou com um cara Assim Que era um zero À esquerda E essas mulheres Assim Incendiaram A vida Desses homens Que estava gelada Que estava fria Que no máximo Alguns eram Crentes mornos E elas incendiaram E colocaram fogo Na vida deles E esses homens Eles não Conseguiram mais Ficar naquele estado E se levantaram E reagiram E fizeram E buscaram E cresceram E quantos hoje Você ouve isso Nos testemunhos Olha eu Graças a Deus E a minha esposa E a minha esposa E a minha mulher Para tomar Para tomar um rumo Diferente Para não aceitar Mais aquela vida Então eu não Acredito Que não tinha Nenhuma em Israel Se tem na igreja Imagina em Israel Imagina em Jerusalém Quantas netas Bisnetas Que ouvinham História Dos seus avôs Dos seus bisavôs Dos seus tataravôs Que quando via aquilo Eu imaginava Sabe Lá na hora de dormir Oh amor Oh bem Ou sei lá o que O nome Oh faz alguma coisa Oh em frente Da nossa casa Olha aqui Como é que está isso Fala com o vizinho Faz um grupo aí Oh se une Vamos pegar Vamos fazer uma vaquinha aqui Vamos comprar ferramenta Vamos dar um jeito Vamos juntar pedras Vamos fazer alguma coisa Será que não tinha nenhuma? Hã? Será que não tinha nenhuma? Por que que ninguém Conseguiu reverter aquilo? Porque fato é Todo mundo que tentou Parou Desistiu Fracassou Isso eu estou falando Com um propósito Porque de repente Você tem uma pessoa Do seu lado E ainda que você Não seja a esposa Você pode ser o marido também Você pode ser o irmão De alguém Você pode ser O pai de alguém A mãe de alguém Não importa Eu dei o exemplo De estatística Do que a gente vê mais Mas não é uma regra E se é uma regra Tem as exceções Por que que tem gente Igual aconteceu Por cento e vinte anos De gente querer Não é possível Que todo mundo Todo mundo Queria aquilo Sempre tem um Não vamos fazer Vamos melhorar Vamos deixar isso aqui Melhor Vamos levantar Vamos fechar Essa brecha Mas ninguém fez Por que? Fortalezas E muito Fortaleza Desse tipo aqui A gente vê Então provavelmente As pessoas Vamos, vamos, vamos Chegava neles Olhava para a cara Deles Como é que era? Não 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 Como tem gente Fazendo Quem foi a primeira Pessoa Que o Neemias Estou vendo Que você está Você está em pé Que você está bem Então se não é É do coração O que está acontecendo? Senhor, o senhor está certo Estou assim Porque a terra onde Estão enterrados Os meus antepassados Está abandonada Está largada Muros caídos Portões queimados O povo está lá Está numa grande Vergonha Humilhação Tudo que eu escuto De lá agora Depois que eu passei A me interessar É ruim É vergonhoso É humilhante O que você quer? Eu quero ir para lá Reconstruir A ousadia Ele já tinha orado a Deus Fala Quanto tempo você precisa? Mas isso Na hora que o rei Estava questionando ele A Bíblia diz aqui Está lá no meio O que você gostaria De pedir? Então Orei Ao Deus Dos céus E o que? Esse homem O que esse homem Teve coragem De pedir para o rei Eu nunca Ouvi um testemunho Eu nunca ouvi Um testemunho Que alguém Teve coragem De pedir tanta coisa No mesmo pedido Para o seu patrão Eu nunca ouvi E olha que eu já ouvi Testemunho Ele pediu tempo Ele pediu material Ele pediu Documentos Oficiais Ele pediu Escolta Ele pediu Para ir Ele pediu Para ficar Ele pediu Para trabalhar Lá Ele pediu Para voltar Ele foi pedindo 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 E tudo Direto Quem já orou Ele pediu o seu? Como que isso aconteceria? Isso é uma boa pergunta, não é? Não tem a resposta certa aqui, mas como para você isso aconteceria? Como começaria isso na sua vida? Como começaria? Geralmente começa assim, incômodo. Porque naquilo que está funcionando, tem até o ditado, time que está ganhando, não se mexe, não se troca. Quando tudo está indo bem, tem dinheiro, é só love, está tudo caminhando, dá tudo certo, chuta, vai no ângulo da bola, faz o gol, tudo certo, vai lá, não cai nem botão da camisa, não é verdade? Você não lembra de problema. E geralmente você não lembra de Deus, dependendo da condição espiritual que você tiver. não é? Então, acredite, tem coisas que Deus fez, e aí para nós, eu digo, tem coisas que Deus está fazendo, do jeito que Ele está fazendo, porque é a mudança do nosso coração. O primeiro, a primeira grande obra que aconteceu aqui, foi o coração do Nemias, ser mudado. porque Ele teve de se aproximar de Deus. Quando Ele ouviu, Ele sentou e chorou, humano, mas a reação dEle, por algo que não fazia parte da vida dEle, por algo que Ele não estava vivendo, por algo que Ele não estava vendo, por algo que Ele tinha ouvido, por alguém que tinha visto, Ele não viveu, Ele não viu, Ele não presenciou, Ele não sofreu aquela dor, Ele não estava ali, não foi normal, como aquilo chegou até Ele. A gente não sabe, oração de que mãe, de que pai, de que vó, de que vô, de que esposa, de que cunhada, de que amigo, nós não sabemos a oração do irmão, se essa não foi a resposta da oração de Deus. Como você não sabe, se tem coisas que estão te incomodando hoje, de forma quase insuportável, por propósito. Uma situação dessa, me admira no incomodar quem estava vivendo, e incomodar mais a ponto de levar a pessoa a jejuar e orar quatro meses. Quatro meses, o Neemias passou lá por conta daquele incômodo, começou como um incômodo, e ele ficou ali, ele orava, ele jejuava, porque eu quero resposta. Deus foi dando para ele respostas. Isso é o resultado, é a consequência da condição espiritual desse povo. O que que ele fez? Senhor, restaura, Senhor, perdoa, Senhor, realmente, eu pequei, o teu povo pecou, nós pecamos, Senhor, nos perdoa, nós nos afastamos, nós nos distanciamos, nós, meu Deus, fomos para longe como eu estou aqui agora. Isso, você vê, foi uma oração, ele foi tendo direção, ele foi sendo restaurado espiritualmente, quando ele estava bem, Deus faz acontecer algo com o Neemias, que humanamente ele tinha controle. De novo, veja, algo aparentemente ruim acontecendo, ele fica triste na presença da pessoa que ele não podia ficar e a qual ele nunca tinha ficado antes. Isso não é Deus? Ele não tinha controle emocional? Ele não tinha controle das emoções? Ou será que ele nunca teve mal, nunca brigou com a esposa, nunca teve um filho com um problema, nunca fez algo que não deu certo, que ficou frustrado? Até ali ele conseguiu manter a pose, a estrutura, a boa aparência, o bom semblante, estou bem, ô rei, viva para sempre, bom dia para o senhor, tem aquelas pessoas, que às vezes você está naquele dia tranquilo, quieto, que a pessoa chega fazendo aquele barulho, bom dia, tal, tal, imagina o Neemias, o rei sempre vendo aquela linha de atitude, aquele homem, ô cara bom, ô cara alegre, ô cara para contagiar, que frequência boa aqui nesse lugar, aí tem um dia, quando isso, quando? Quando ele já estava pronto para pedir, quando ele tinha fé para pedir para o rei o que Deus já havia falado, o que Deus já havia confirmado, o que Deus já havia respondido, por tantas orações dele, agora o rei, como é que você está assim? Pede o que você quer, senhor, o que eu peço? Pede tudo isso, tudo o que ele pediu, ele foi atendido, porque primeiro ele fez isso espiritualmente, ele teve essa atitude espiritualmente, aí nós vemos o Neemias, ele mostrando a força e nos dando esse exemplo, cara feia, oposição, gente irada, não lhe incomodou, olha que coisa maravilhosa, o que que hoje te incomoda? Responda silenciosamente, sinceramente, o que que te incomoda mais? A situação ou a reação das pessoas? Se você respondeu, a situação está me incomodando, e está me incomodando como nunca, eu estou inconformado aqui, eu sou esse marido inconformado, não quero mais meu casamento assim, depois de cinco palavras, cinco jejuns, não aceito mais, eu sou uma pessoa inconformada quando eu percebi a vida que eu estou vivendo, a condição que eu estou, a situação que eu estou, vou dizer para você, você está bem, você está muito bem, você está no caminho, você não só fisicamente, mas você espiritualmente está no propósito dos 52 dias, mas você, que agora, com sinceridade, ninguém viu a tua resposta, mas sinceramente, aí dentro, você falou, me incomoda mais, ainda, a reação das pessoas, me incomoda tal pessoa que não está contente, tal pessoa que está resmungando, tal pessoa que está reclamando, tal pessoa que não está gostando de ouvir a igreja, me incomoda, tal pessoa não está bem comigo, porque quando ela não fica bem comigo, eu não fico bem, não como bem, não durmo bem, não faço nada bem, quer dizer que você ainda tem um poder sobre a sua vida, que está roubando as suas forças, seja quem for essa pessoa, se essa pessoa for da terra, seja quem for essa pessoa, se a reação dela está te incomodando, ainda há uma fortaleza para ser vencida na sua vida, eu não vou me pegar nas outras agora, Jericó e Ai não vão me pegar, mas Gibeon sim, tem gente que ainda para na fortaleza da manipulação, para algumas pessoas uma cara feia já é o bastante, para outras uma chantagem emocional, ameaças, e não é ameaça de morte, não é ameaça de te ferir, não é uma ameaça a tua integridade física, mas aquelas ameaças que algumas pessoas já ouvem há muito tempo, algumas até há uma vida, ó, você vai ver agora, o que eu vou fazer, você vai ver agora, eu vou embora, você vai ver agora, não faço mais isso, agora eu não concordo, em nome de Jesus, vença a fortaleza de Gibeon, diga, eu estou vencendo, não diga, eu vou vencer, diga, eu estou vencendo, porque isso precisa entrar em você, igual a gente viu Neemias, ele narrou o fato, ele se incomodou, quando o irmão dele falou, Hanani, da situação de Jerusalém, ele se incomodou, Deus colocou aquilo nele, foi Deus, para o semblante dele descair, para o rei perguntar, o que está acontecendo? mas ele não se incomodou, com Sambalat e Tobias, foi possível para Neemias? Foi possível? Nós estamos orando como Neemias, estamos ou não estamos? Estamos buscando, estamos jejuando, estamos cantando, estamos adorando, Senhor, põe luz nas minhas trevas, olha Deus colocando luz nas suas trevas, há manipulação ainda, conduzindo a vida de alguns, Sambalat e Tobias eram declaradamente contra, era contra, fato, tem gente, que pelos declaradamente contra, estão entregando a sua força, e tem gente, por aqueles, que não são declaradamente contra, mas, que aparentemente, são a favor, gostam, amam, querem o bem, o melhor, também estão entregando a sua força, porque ainda, não são conduzidos, não são impulsionados, quer dizer, o que dá impulso para a pessoa, sair de um lugar e ir para outro, o que dá a força para ela, muitas vezes, ficar firme, resistindo ali, com o escudo da fé, contra todos os dardos, inflamados do maligno, é o quê? Esse impulso tem que ser Deus, tem que ser a palavra, de sorte que a fé vem pelo, e o ouvir o quê? pela palavra de Deus, se você se baseia, num sentimento, você tem, a serpente do Éden, na tua vida, incorporada, igual ela foi incorporada, na serpente, que diz aquelas palavras, que te incomodam, aquelas palavras, que te ferem, que te ofendem, lembra do escândalo, a isca, que é a ofensa, ainda na vida de alguns, e a pessoa, ah não, assim não, não está todo mundo contente, ah fulano não está por mim, fulano não concorda, fulano está mal, opa, Deus tem algo? Deus tem isso comigo? Eu vou, Deus colocou na minha boca, abriu para mim, um portal, o rei está perguntando para mim, o que você quer? Eu quero isso, 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 faz a lista depois, e teve oposição, tem oposição, todo mundo aqui, que estiver no propósito, quem está no propósito, até hoje, já recebeu oposição, e assim, vai receber mais, seja essa oposição, de fortaleza, que você não venceu ainda, dentro de casa, na cama, às vezes a pessoa, que dorme com você, pessoa que mora, no mesmo cômodo, na mesma casa, trabalha na mesma empresa, que está no mesmo bairro, a pessoa com quem você, deu certo, funcionou, a parceria foi boa por tempo, agora de repente, começa a não ser mais, quando você ficou inconformado, com algo, não aceito mais, não vou mais viver essa vida, de repente, você vê uma pessoa, não, não é bem por aí, não, não é assim não, não, não precisa de tudo isso, não aceite, quando a tua mente, disser isso para você, pessoas podem dizer, mas você não pode aceitar, essa expressão interna, não, não precisa, se você é o tipo de pessoa, que repete para si mesmo isso, não precisa de tudo isso, você acha que vem de Deus, essa expressão? esse pensamento, vem de Deus? Hã? Não, certamente não morrerás, olha a linguinha, aquela linguinha rachada, da serpente, não, não precisa, acha, o que é isso? Isso aí é, outra coisa, mas está tudo certo, pessoas te falarem, não precisa, não tem nada de errado nisso, o problema é quando isso já entrou de tal maneira, que não tem mais ninguém falando para você, mas você, quando você está diante de um desafio, e aí parece algo muito grande para você, você mesmo diz, antes de encarar, você fala, não precisa, Deus está colocando diante de mim, Neemias precisava pedir tudo isso para o rei, precisava ou não precisava? Ele pediu, recebeu, usou, funcionou, a minha vida e a sua é do mesmo jeito, lá no novo testamento, não precisa se pegar só no Neemias, vocês não tem, por que não? E quando pedem, pedem por motivos errados, tem gente que quando tem que pedir, não está pedindo, e quando está pedindo, está pedindo errado, tem muita gente, que ainda não engatou, a marcha certa, está muito ainda tímido, não está agredindo o mundo espiritual, mas está sendo agredido por ele, é retaliação, é opressão, aí começou um trabalho de libertação, e não concluiu, você não pode ficar dependendo, só de quando a igreja, faz um trabalho, tem a iniciativa, de chamar você, de falar, se levanta, ora, declara, vence, você está vendo que tem coisas aí, que estão acontecendo diante de você, você já sabe o que fazer? Faça, o que vier a tua mão para fazer, faça, você que está orando pela tua mente, por ideias, por criatividade, por visão, por discernimento, por uma sabedoria que você não tem, por uma restituição dos teus neurônios, que você perdeu, talvez em tratamentos, com remédios, com drogas, talvez porque foi uma pessoa ali, tolida, uma vida, ou parte da sua vida, por pessoas, por lugares, por contextos diferentes, se você está recebendo coisas, funciona igual aquele versículo, o que vier a tua mão para fazer, faça, lembra do que o Senhor falou, logo depois da unção para o Saúl, o que vier a tua mente para fazer, faça, e foi bom o que ele fez? Foi maravilhoso, foi obra do Espírito Santo, você não pode estar falando, Senhor, abençoa a minha mente, unge a minha mente, capacita a minha mente, da criatividade, da visão, da inteligência, da sabedoria, e aí vem algo na tua mente, mas alguém não gosta, alguém acha demais, alguém acha que é grande demais, e aí se aceita aquele velho pensamento, o fruto da manipulação, e você mesmo diz assim, ah não, não precisa de tudo isso, diga precisa sim, diga precisa, eu creio, eu quero, eu vivo, é isso que tem que acontecer, na sua vida, ah mais, não tem mais, mais é você aceitar manipulação, atual, presente, ou antiga, tem gente que manipulou, tanto a vida da gente, que o que uma pessoa, falou muito tempo, ecoa até hoje na nossa mente, esse não precisa, ecoa, não é de agora, tem gente que esse não precisa, é lá da tenra idade, é lá da infância, pai, eu queria isso, não precisa, mãe, eu queria, não precisa, aí cresce um pouquinho, ah, vamos fazer isso, vamos colocar em casa, não precisa, ah, não precisa, professor, como é que é, você não precisa disso, não precisa, não precisa, não precisa, vai virando quase que uma música na mente, não é Deus que fala isso, é ou não é verdade, então, ah não, mas não tem agora, de repente você foi manipulado, não venceu isso, não se levantou, tem alguém ainda que está em pé, diante de você, tem alguém ainda que, talvez, você não tenha essa imagem, mental, mas o reflexo ficou na tua mente, daquela pessoa fazendo aquela cara feia, aquela, né, aquela situação, te inibindo, te, é, intimidando, psicologicamente, quantos que estão vivendo assim, e Deus, está nos mostrando, nós não estamos aqui, por acaso, nós estamos num propósito, para vivermos coisas, do tamanho, da proporção, que o Nemias, e aqueles, até então, conformados, acomodados, preguiçosos, desanimados, tolhidos, limitados, aceitaram uma vida, chegou o dia, que aí, o que que acontece, o Nemias foi, 2,11, cheguei a Jerusalém, quer dizer, veja que lá, como eu falei, São Balá de Tobias, antes dele chegar, já tinham mostrado, que não gostaram, cheguei a Jerusalém, quer dizer, não importa, gostou ou não, eu vou do mesmo jeito, eu faço a viagem, eu uso cada carta, passo por cada província, eu vou pegar cada material, vou levar a escolta, tudo que é para mim, eu vou viver, diga, tudo que é para mim, eu vou viver, tudo que é para mim, eu quero, diga, chega, de abrir mão, do que é meu, você entendeu isso? O rei me deu? Alguém não gostou, problema da pessoa, é meu, tem carta, tem documento, tem autorização, tem material, tem madeira, tem pedra preciosa, tem pedra boa, tem, tem tudo que eu me deu, é meu, vou levar tudo, não cabe no carro, faz igual o Pedro, o que o Pedro fez? Lembra? Pesca, te dou a dica, pesca maravilhosa, lança as redes, Pedro, lançou, a Bíblia diz que o barco, quase afundou, o que ele fez? Não cabe no meu? Vamos dividir, vai caber em dois, não cabe em dois, cabe em três, é assim ou não é? Ele não deixou o peixe lá, esse é o dia de gente que vive aceitando, deixando, soltando, não, não, ó, de novo a frase, quando, não precisa de tudo isso, precisa, eu quero, é meu, é meu, ah, mas você viu o Tobias, o Sambalá, não interessa, problema deles, eu vou, eu faço, eu sigo, não deixa mais ninguém te parar, opinião não pode te parar, cara feia não pode te parar, ausência não pode te parar, que tipo de ausência? Ah, tal pessoa falou que não vai vir mais comigo na igreja, quem perde? quem perde? Eu ouvia sussurrando alguém, falando assim, eu, está quebrado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, né? Quem perde a pessoa, o Sambalá, o Tobias, não podiam ter feito parte desse projeto maravilhoso, não podiam ter o nome deles escrito aqui, com honra, não podia ter um memorial, com o nome deles, como gente que agregou aquela obra, que contribuiu, que deu segurança, podia ou não podia? Não fizeram, a escolha foi errada, a gente está ouvindo quase todo dia, sobre as decisões erradas, não toma decisão errada, inclusive você, de repente você está vendo alguém aí, que está crescendo muito, alguém que está dando a Deus, alguém que está se levantando espiritualmente, alguém que está entendendo, que nunca entendeu, assim, se você for tentado, a ter inveja dessa pessoa, declare que você não tem, abençoa essa pessoa, e assim, agrega algo a essa pessoa, porque tem gente que tem aquele tempo, que a gente semeia na vida da pessoa, a colheita vem rápido e vem multiplicada, porque Deus está impulsionando pessoas, esse rei foi abençoado, por causa disso, porque Deus tocou, colocou liberalidade, e ele transbordou na vida do Nemias, e consecutivamente em todo o povo de Jerusalém, foi ou não foi? Ele perdeu alguma coisa com isso? Não, ele ganhou, o Tobias e o Sambalat perderam, então tem coisas que são testes, tem gente que está voando do meu lado, o que eu tenho que fazer? Tenho que ver, Deus está nisso, amém, deixa eu abençoar, deixa eu pegar uma carona, se Deus está me tocando para eu fazer, para eu apoiar, para eu ajudar, para eu concordar, para eu agora investir nisso, eu vou fazer, porque essa era a oportunidade deles, não pegaram, o Nemias pegou, não perdeu, não foi manipulado, não deixou cara feia, oposição, impedido, saí de noite com alguns dos meus amigos, eu não havia contado a ninguém, o que meu Deus havia posto em meu coração, que eu fizesse por Jerusalém, não levava nenhum outro animal, além daquele em que eu estava montado, de noite saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão, e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado de suas portas, que haviam sido destruídas pelo fogo, fui até a porte da fonte, e do tanque do rei, mas ali não havia espaço, para o meu animal passar, por isso subi o vale, ainda de noite examinando o muro, finalmente voltei, tornei a entrar pela porta do vale, os oficiais não sabiam, aonde eu tinha ido, ou o que eu estava fazendo, pois até então, eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais, e aos outros, que iriam realizar a obra, então, eu lhes disse, vejam a situação terrível, em que estamos, Jerusalém está em ruínas, e suas portas, foram destruídas pelo fogo, venham, vamos reconstruir, os muros de Jerusalém, para que não fiquemos, mais nesta situação humilhante, também lhes contei, como Deus tinha sido bondoso comigo, e o que o rei, me tinha dito, veja, ele não fala o que o rei me fez, ele falou o que o rei disse, mas quem fez foi Deus, quer dizer, Deus usou a mão do rei, para abençoar, liberar-se na cartas, colocar o selo do anel, da madeira que ele pediu, as pedras, os materiais, os oficiais na escolta, mas ele fala, não foi o rei que fez, quem fez? Deus, porque foi a Deus que ele buscou, foi a Deus, diante de quem ele se rendeu, foi para Deus, que ele se humilhou, foi a Deus, tanto que ele não falou com o rei, enquanto não chegou o momento, que Deus criou a situação, eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução, e se encheram de coragem, para a realização, desse bom projeto, de novo, quando, porém, Sambalat, Oronita, Tobias, Oficial, Amonita, e agora mais um, o Gesem, e Gesem, o árabe, souberam, desumbaram de nós, expresaram-nos, e perguntaram, o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando, contra o rei? Eu lhes respondi, o Deus dos céus, fará, que sejamos bem sucedidos, nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas, no que lhes diz respeito, vocês não tem parte, nem direito legal, sobre Jerusalém, e em sua história, não há nada, de memorável, que favoreça vocês, eu não sei, se foi daqui, mas tem uma frase, que há muitos anos, muitos, muitos anos, a bispa, ela repete, e é uma frase, que sempre, me agradou demais, eu acredito, eu suspeito, que ela tirou daqui, desse versículo, o realizador, é superior, ao crítico, olha a resposta, que Nemias diz, então, fiz uma consulta, dei uma pesquisada, no nosso tempo, digitei seu nome, no Google, rapaz, me apareceu, uma coisa boa, que você fez, olha, não tem um muro, que você construiu, não tem um asilo, que você foi lá, ver os velhinhos, não tem lá, a praça da Sé, que você foi lá ajudar, que foi cortar cabelo, foi dar comida, não tem uma criança, sabe, talvez nem na sua casa, que você está cuidando, como pai, como mãe, mas fora da sua casa, não tem nenhuma foto, nem o fundo da foto, do Instagram, de alguém, nem aquele fundo, que você nem viu, que alguém estava tirando foto, que apareceu-se ali, sabe, levantando aquela criança, que tropeçou, dar comida, limpar a fralda, ajudar, dinheiro da sua conta, pix, nem de um real, nunca, para ninguém, rapaz, você é crítico, eu, sou realizador, então assim, você não está nem no meu nível, todos aqueles três lá, estavam abaixo, porque até aqui, nesse ponto, até aqui, agora, nessa parte, se eu parasse, Neemias, já tinha feito, mais, muito mais, muitas vezes mais, por Jerusalém, pelos seus antepassados, em memória deles, em honra a eles, e por todos os habitantes, do que os três juntos, na vida inteira, é ou não é? Então, outra coisa, que não pode ter, no nosso meio, e às vezes, a gente encontra, quando encontra, particularmente, eu corrijo, eu falo com a pessoa, fulano, fulano, isso aí não, isso aí não te dá a camisa não, para, porque isso aí não é benção, na sua vida, isso é maldição, isso amarra a sua vida, os críticos, tem gente, que não vai em trabalhos, alguns, mas critica, ah, mas não, não deveria fazer assim, não seria melhor, se fizesse assim, ah, mas eu acho, como diria a bisne, eu acho, que tal coisa, se fosse assim, não critica, realize, então, você acha, não acha, se candidata, se levanta, realiza, tira de si, tira do seu tempo, do seu bolso, da sua energia, tira ali da sua mente, sabe, inteligente, capaz, produtiva, e acrescenta, agrega, sabe, corra riscos, por algo, por alguém, que você nunca correu, tira do seu bolso, e invista, fisicamente, palpavelmente, para dar coisa material, também, a alguém, que talvez você nunca deu, e você critica quem dá, como dá, para quem dá, quanto dá, né, de que forma dá, de que, em que contexto dá, porque aí, eu pego, e peço a assinatura da bispa, o realizador, é superior, ao crítico, e aqui, de novo, Neemias, estava dizendo, não me importa, o que vocês pensam, nós precisamos, dessa blindagem, na nossa mente, no nosso coração, veja, que oposição, não para, ela vem, de um jeito, mais, comedido, às vezes, ela vem, em forma, de zombaria, indiretas, é ou não é? ninguém chegou nele, colocar a mão no peito dele, ô, ô, para, não vai não, o que vocês vão fazer? Ó, às vezes, vem com mentiras, a teu respeito, mentira, só serve para uma coisa, para você, duvidar dela, desacreditar ela, se acredita, na palavra de Deus, para de acreditar, em mentiras, tem gente, que tem um questionamento, um questionamento, a pessoa já, ela já entra, em auto questionamento, ó, o que vocês estão fazendo? Vocês estão se rebelando, contra o rei? Tem gente, aqui, que chegou, que chegou, não está mais, não vai sair assim, em nome de Jesus, mas tem gente, que alguém lhe faz, uma pergunta, a pessoa entra em, será que isso aqui é rebelião? Será? Não, espera aí, deixa eu parar, tem gente, que às vezes tem palavra, que está falando de assuntos, que a pessoa viveu, errou, caiu, mas, se arrependeu, pediu perdão, se lavou, igual Davi, tem coisas que já morreu, ficou no passado, mas o assunto é, levantado, a pessoa diz, mas será que é isso? Será que por isso? Será que é a minha vida agora? Não, não acredite em mentiras, acredita na palavra, o que Deus tem te falado, eu não vou falar, acredita no que Ele está falando hoje, acredita no que Ele tem te falado, você tem investido, parar para ouvir a palavra de Deus, é o melhor investimento, que a gente faz na vida espiritual, você não tem investido, na sua vida espiritual? Tem ou não tem? Não sou eu que tenho investido, na sua vida, você tem investido, na sua vida, um propósito espiritual, como esse, ele nos leva, a investir, mais, na nossa vida, acredita no seu investimento, eu estou ouvindo, eu estou escutando, a princípio, às vezes, você não entende uma palavra, por isso que tem palavras, que é igual Jesus no monte, falava, uma vez, chegava lá embaixo, duas, três para as pessoas, tem gente que não pega da primeira, tem gente que precisa ouvir duas vezes, três vezes, não importa quantas, ouvi, recebi, entendi, eu faço, e essa fortaleza, de manipulação, de imagem, que está derrubando, parando, impedindo pessoas, em nome de Jesus, vai ser vencida hoje, você vai, orar por isso, você vai declarar isso, você vai tomar posse disso, o espírito, que está na nossa vida, é um espírito, como esse de Nemias, é um espírito, para nos levantarmos, espiritualmente, para, vivermos, instaurações, espirituais, de derrubarmos, derrubarmos, fortalezas, como essa, de não mais, pararmos, de deixarmos, não mais, deixarmos, nos deterem, alguém, uma situação, aquela mesma cena, que tantas vezes, te impediu, te parou, te bloqueou, te trava, tem gente, que até hoje, trava, diante de algumas pessoas, ah, mas que o fulano, representa, não importa, o que ele representa, Deus representa mais, Deus, aí é igual, se fala, igual o menininho, lá da, Deus é mais, e é mesmo, o Nemias, ele estava ali, eu tenho Deus, eu estou com Deus, não importa agora, quem falar, quem não falar, quem gostar, quem não gostar, e veja que esse espírito, porquê que eu falo espírito, que estava em Nemias, porque veja que com quem ele falava, que estava ali baixo, desanimado, naquela condição, quando ouviu ele, respondeu o que para ele? Sim, vamos, e uma vida, eles não tinham se levantado, é o que eu falei, deve ter mulher, que deve ter cobrado, se levanta, reage, rapaz, faz alguma coisa, e não, porque até tinha, o inconformismo, tinha, de repente, aquela boa revolta, que uma vez, eu lembro que eu até escrevi, uma matéria para o nosso jornal, não acredita, no poder, da revolta, porque revoltado, tem muita gente no mundo, tem revoltado na igreja, tem revoltado em todo lugar, não acredita no poder da revolta, acredita no poder do espírito, Nemias ficou incomodado, pelo espírito, se levantou no espírito, orou no espírito, recebeu resposta, no espírito, pediu no espírito, para Deus, recebeu resposta, no espírito, passou por Sambalat e Tobias, a primeira vez, no espírito, depois, transferiu o espírito, para os homens, aí eles disseram, sim, vamos, o que que você está recebendo, com a palavra, espírito, pega o espírito, não pega opinião, não pega, viés, de alguém, pega o espírito, pega esse espírito, de restauração, para a sua vida, de que coisas, que você mesmo aceitou, se conformou, que você se acomodou, já está acostumado, aquela imagem, para você é comum já, normal, na verdade, comum não, é normal, para mim é normal, está certo, não está, tem coisas, que Deus não está, te incomodando, por acaso, uma palavra, como essa, ela não te incomoda, por acaso, você pode até achar, quem está te incomodando, sou eu, que seja, mas se te levar, a levantar, a reagir, a fazer, aí eu digo, completa essa revolta, com o espírito, revolta, por revolta, faz você ficar, emocionado, empolgado, você começa, e você, para, o espírito, te leva, a se levantar, a agir, a continuar, a terminar, e a vencer, e é isso, que nós estamos recebendo, eu estou recebendo, você está recebendo, é disso, que você tem que tomar posse, você tem que declarar, sobre a sua vida, eu bebo desse espírito, de restauração, eu bebo desse espírito, que Deus está derramando, por palavras, por profecias, nós estamos fazendo aqui, cada hora, intercalo, tem hora que é mais, tem hora que é um pouco menos, mas não deixa de ter, declarações, sobre a sua vida, não é declarações, positivas, como alguém falou para mim, porque vocês estão fazendo, declarações positivas, positivas não, poderosas, tem poder, sobre a sua vida, poder sobre o seu corpo, quem estava aqui ontem, ainda, me ouviu falar, e concordou, a gente está tendo graça, para tudo que tem que fazer, está ou não está? Você está conseguindo, criar agenda, onde não tinha, você está conseguindo, superar seus limites físicos, dormir menos, às vezes comer menos, fazer mais, realizar mais, produzir mais, porquê? Porque tem gente, que não vinha à igreja, de semana, está vindo, está vindo todo dia, além de estar vindo à igreja, está fazendo, está sendo um pai melhor, uma mãe melhor, um marido melhor, está sendo um filho melhor, está sendo um profissional melhor, está fazendo mais, com menos, porque Deus derrama a graça, e você não pode perder, não precisa, ah deixa, alguém não gostou, eu paro, não, eu bebo do espírito, de restauração, sobre a minha vida, eu sou a ferramenta, que Deus quer usar, e vai usar, para reconstruir muros, para instalar, os portões, que caíram, e que aceitaram a vida, eu posso ter aceitado também, mas graças a Deus, glória a Deus, que agora eu vejo, se eu não via, agora eu vejo, agora eu entendo, e agora eu me levanto, e eu faço, a vontade de Deus, eu não vou fazer mais, a vontade de alguém, nem para o bem, nem para o mal, eu não vou me levantar, porque alguém está dizendo, como eu também não vou parar, porque alguém está dizendo, faz uns dois meses, a bispa disse, se alguém tem poder, de te motivar, elogiando, vai ter o mesmo poder, de te parar, te criticando, não, uma pessoa, que é manipuladora, ela nunca vai começar, te criticando, ela vai começar, te elogiando, às vezes, se ela ver, que você é um pouquinho, mais resistente, ela vai te elogiar, e depois ela vai, te presentear, hora que ela ver, que você está molinho, que você está já no, aí ela chega, aí, tem gente, que não chega, nem nesse terceiro nível, tem gente, que a pessoa já é, como se diz, macaco velho, já vê de longe, que a pessoa já é vulnerável, ela nem gasta esse processo, a pessoa já chega e critica, ah, isso aqui, você não consegue, ah, tá bom, é verdade, acabou, chega, acabou, dia de vencer fortalezas, dia de beber do espírito, de restauração, dia de se assumir, como essa ferramenta, como foi Nemias, e como foram aqueles homens, que ele falou, que ele transferiu o espírito, que estava na vida dele, e que tal como ele decidiram, eu digo sim para Deus, eu digo sim para esse projeto grande, eu digo sim para essa mudança, eu digo sim para a restauração, eu digo sim para fazer parte, e eu, eu também, não, não são vocês, não é gente grande, não é gente capaz, eu também, fazer parte, e reconstruir isso, que eu permiti, que eu aceitei, que até hoje, vão dizer, ah, mas você não aceitava, não era assim, não importa o que vão dizer, eu estou dentro, se você pega o espírito, você está dentro, e você vai ser a principal ferramenta, que Deus vai usar, para a restauração da sua família, restauração do seu casamento, restauração das suas finanças, restauração do seu trabalho, restauração da sua empresa, restauração do seu nome, a restauração, de um projeto enorme, que Deus já colocou, nas suas mãos, mas que por um tempo, oposições, te intimidaram, te travaram, te incomodaram, te fizeram parar, Neemias não parou, e nós também, não vamos parar, em nome de Jesus, amém, coloque-se em pé, por gentileza, com seus olhos fechados, pegue o seu propósito, aí coloca no seu coração, eu quero que antes de nós orarmos, por restaurações aqui, restaurações de coisas, de lugares, de pessoas, restaurações de relacionamentos, restaurações, restaurações, de muros que sejam, tem gente que está buscando, exatamente, literalmente, edificações serem restauradas, reconstruídas, edificações, literalmente, que caiu, e tem gente que já está vendo, coisas serem reconstruídas, isso é só um exemplo, de tantas coisas, que a cada dia, chega uma coisa nova, cada dia, eu recebo um testemunho, de gente que está com a mente, que é pelo poder das mãos, pela obra das mãos, o que nunca realizou, trabalhos que já fez, um milhão de vezes, agora não está sendo igual, não está sendo visto igual, não está sendo reconhecido igual, não está sendo remunerado igual, gente que está sendo indicada, por quem nem imagina, nunca imaginou, gente que está crendo, que está declarando, gente que está resgatando, projetos antigos, que Deus já lhe deu, e que a pessoa, por incredulidade, por manipulação de alguém, abafou, e está levantando, está ali, restaurando aquilo, está colocando em prática agora, coisas de cinco anos, de dez anos, que não, não creu, e Deus deu para a pessoa, não é coincidência, não é por acaso, que algumas coisas, estão vindo na sua mente, apontamentos, para lugares, lembranças, de pessoas, que você deve, contatar, que você deve, lembrar, que você deve, falar, lugares que você, não imaginar, que Deus está te mandando, vai lá, creia, nessa resposta, doei para Neemias, tudo, meu Deus do céu, eu não acredito, que alguém aqui, se o patrão falasse, o que você quer, tivesse a coragem, de pedir tudo isso, para o patrão, num pedido só, de uma vez só, a começar por, eu vou ficar tantos dias fora, e mesmo ficando fora, eu quero que o senhor, me dê madeira, pedra, material, documento, carta, eu não vou trabalhar, para o senhor aqui, mas quero que o senhor, me dê isso, mesmo trabalhando aqui, vou estar ausente, e para a minha ausência, eu quero que o senhor, me dê isso, aquilo, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, me libera, me dá escolta, faz isso, o que é isso? Isso é, só pode ser o Espírito de Deus, na vida de uma pessoa, e ele não, a questão não foi ele pedir, a questão foi ele receber, tem coisas que você tem que pedir, tem que crer, tem coisas que Deus colocou na tua boca, para você falar, fazer a proposta, faz a proposta, diga isso meu filho, fala isso, não, meu Deus não vai aceitar, não é muito, não é não, é muita, a pessoa vai se sentir ofendida, o rei não se sentiu, não tem uma pessoa, com quem você está lidando, que seja maior, do que era naquela época, Artaxerxes, esse homem não governava, uma, instituição, a repartição, de um lugar, um, um setor, esse homem não governava, uma cidade, um estado, um país, ele governava, nações, que não por acaso, ele tinha conquistado, e na maioria dos casos, não pacificamente, por força mesmo, quer dizer, ele não pedia, ele mandava, ele era o tipo de pessoa, que não agradava a ninguém, não estava importando, se agradava alguém, ou não dele, ou sim dele, e o Neemias, ousadamente, pelo Espírito de Deus, tem atitudes, que nós vemos, iniciativas, houve reações na história, que nós percebemos, só uma pessoa, ali, inspirada, pelo Espírito de Deus, faria isso, teria uma ousadia, desse tamanho, porque até, num caso, sem Deus, aquilo não seria ousadia, seria desrespeito, seria falta de noção, insensatez, mas como não foi do Neemias, aquilo foi de Deus, Deus usou a boca do Neemias, para pedir, Deus usou a boca, do Artaxerxes, para liberar, você tem que ver, que às vezes, Deus só quer usar a tua boca, ah, mas o que que eu faço? Creia, Deus quer usar as tuas mãos, para algo, o que eu faço? Creia e faça, Deus quer usar a tua mente, para passar por ela, aquela ideia, o que que eu faço? Aplica, desenvolva, Deus quer usar você, como Ele usou Neemias, Deus podia ter levantado, aqueles muros, Deus podia ter, feito com que, qualquer um, aquele povo sozinho, despertasse todo mundo, mas Ele foi na pessoa, que registraria, que deixaria tudo isso, documentado, registrado, que serviria como memorial, para nós, um comum, um qualquer, que no Espírito certo, fez a diferença, e aqui tem muitos comuns, muitos quaisquer, mas com o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito certo, vão fazer a diferença, em nome de Jesus, você tem que tomar posse disso, para a sua vida, você tem que estar aí, dizendo Senhor, eu recebo, cada palavra, eu creio, em cada palavra, o que eu estou fazendo aqui, já é profetizar, sobre a vida, da igreja, quantos que aqui, quando ouvem, você não vai, a pessoa, é verdade, receba então, quando você ouvir, que vai, que vai dar certo, que vai ser pela sua boca, pela sua mão, pela sua mente, porquê que a tua mente, só vai produzir coisas medíocre, não, a tua mente tem que produzir, coisas extraordinárias, tuas mãos, tem que fazer o melhor trabalho, tem gente que está descobrindo aqui, brechas, de coisas que não existem, precedentes, de, materiais, tem gente na justiça, de coisas que não há, eu ouvi ainda esses dias, alguém falando, não há jurisprudência, eu não fui eu, a pessoa falando, não fui eu, porque eu já li isso, não sei quantas vezes, foi Deus que me apontou, para aquilo, Ele me fez ver aquilo, eu já li, falou, não sei quantas vezes, mas naquele momento, eu fui, fui lá e crie, vai ser, o Senhor não está me fazendo ver isso, perceber isso por acaso, eu vou acreditar Senhor, eu vou usar isso aqui, vai ser isso aqui, é a fé, acredite, não é o que você vai usar, não é a pedra, é o material, eles usaram as mesmas pedras, a base do material, foi a base que já tinha lá, as pessoas que fizeram aquela obra, foram as mesmas, que estavam lá, aceitando, se conformando, tem gente que está achando, que vai ser por um método, por alguém poderoso, não é por você mesmo, e você tem que dizer isso para Deus, sim Senhor, é igual Isaías, se eu percebi que eu perdi tempo, que eu não fui o leal ao Senhor, que eu não estava, meu Deus, com a minha boca alinhada, a Tua Palavra, se eu não estava com a minha vida alinhada, Senhor, me perdoa, toca, a minha boca, toca as minhas mãos, com brasas vivas do altar, meu Deus, e o Senhor chama, eis-me aqui, eu estou aqui, me usa, conta comigo, me faz a Tua mão, a Tua ferramenta, o Teu instrumento, para fazer, para agir, para dar condições, ou para ser a condição, que o Senhor vai usar, Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, eu oro junto com o Teu povo, meu Pai, e eu oro pelo Teu povo, agora declarando, que quem ainda, meu Deus, tem sido vencido, pela fortaleza de Gibeon, essa manipulação, que ainda, tem parado, tem travado, tem intimidado, meu Deus, essa pessoa, eu declaro, que agora, meu Deus, ela fale, ela declare, que ela abrade, meu Deus, em nome de Jesus, e que ela vença, definitivamente, essa fortaleza, não importa, meu Deus, se é de perto, se é gente íntima, se é gente estranha, eu declaro, Senhor, que essa pessoa, receba, a verdade, que ela receba, a Tua Palavra, que ela não mais, meu Deus, se engane, que ela não acredite, mais em mentiras, que ela não, se deixe enganar, meu Pai, por mentiras, que ela vença, agora, essa fortaleza, que todo tipo, de manipulação, que ainda tem, poder, que ainda tem, governo, eterno, sobre a vida dela, eu declaro, em nome de Jesus, que caia por terra, Senhor, joga por terra agora, as visões, que ela tinha, de si mesma, pela ótica, das pessoas, por mentiras, que contaram para ela, desde quando ela era pequena, por experiências, que ela viveu, meu Deus, como se fossem, meu Pai, experiências, eternas, de que elas, nunca fossem, superadas, eu declaro, que caia por terra, em nome de Jesus, libertas Senhor, eu declaro, em nome de Jesus, pessoas, aqui agora, sendo libertas, pelo Senhor, libertas, meu Deus, pelo Senhor, que esse espírito, de intimidação, agora, não tenha mais, poder, sobre a vida, dessa pessoa, que a mentira, que ela ouviu, e que ela mesma, repetiu, para si, tantas vezes, que ela não ecoe mais, que ela declare, a verdade, sobre a vida dela, em nome de Jesus, que ela creia, na verdade, meu Deus, sobre a vida dela, em nome de Jesus, declara agora, no lugar, dessa intimidação, que você, aceitava, declara a verdade, agora, o que que é verdade? declara a verdade, agora, eu não sei, qual é a sua verdade, eu não sei, qual é a verdade, da sua vida, que você ainda, estava distante, você tem que declarar, agora a verdade, brada, essa verdade, agora, da sua vida, eu consigo, em nome de Jesus, eu sou capaz, para realizar, tal obra, em nome de Jesus, eu sou este homem, que o Senhor levantou, em nome de Jesus, eu sou esta mulher, que o Senhor levantou, em nome de Jesus, eu sou este filho, obediente, que honra os pais, em nome de Jesus, você que acreditava, que não podia honrar seus pais, você vai declarar isso agora, eu sou o filho obediente, eu sou o filho sábio, que honra os meus pais, em nome de Jesus, você que era um profissional medíocre, aceitou uma carreira inteira, você vai declarar, eu sou o profissional extraordinário, em nome de Jesus, eu sou o melhor que eu conheço, em nome de Jesus, eu sou o melhor pai, que eu conheço, em nome de Jesus, aí o diabo tenta falar, não dá mais tempo, seus filhos estão grandes, ah não, você já perdeu essa porta, você já perdeu essa oportunidade, declare, em nome de Jesus, traz esse poder sobre você, não é porque você é bom, capaz, eu sou a melhor mãe, que eu conheço, em nome de Jesus, ah você perdeu a melhor fase, declara, não é por você, é pelo Espírito, não é porque você vai chegar causando, é pelo Espírito, Neemias, não foi um engenheiro, para tocar aquela obra, não foi um comandante, para liderar aquele grupo, ele foi pelo Espírito, até Jerusalém, e em Jerusalém, ele foi agindo, ele foi falando, ele foi se posicionando, em cada área, pelo Espírito de Deus, na vida dele, se o Espírito de Deus, usou, um homem, comum, um copeiro, ele pode me usar, ele quer me usar, ele quer usar você, deixa ele usar você, declara agora, receba a verdade, e declara a verdade, sobre a sua vida, sobre cada área, que você já aceitou, ser dominado, ser manipulado, ser enganado, e depois passou, também a se enganar, não, eu não consigo, isso não é para mim, não, a maldita frase, não precisa, de tudo isso, Senhor, eu preciso, eu creio, eu recebo, em nome de Jesus, eu recebo o Teu Espírito, na minha vida, eu recebo a unção, que está sendo derramada, a unção de restauração, que está sendo, derramada, sobre a minha vida, para que eu seja, um restaurador, para que eu seja, um reparador, para que eu seja, um construtor, eu recebo, em nome de Jesus, e eu sou a pessoa, no poder do Teu Espírito, eu sou a pessoa, eu realizo, essa obra, em nome de Jesus, não, você não é bom, eu não sou bom, Nemias, não era bom, mas Ele creu, a palavra que Deus colocou, na boca dEle, Ele falou, a distância que Deus, deu a Ele, condições de percorrer, Ele percorreu, os pedidos, que Deus deu a Ele, a direção, a inspiração, Ele fez, a maneira, como Deus, mandou Ele construir, aqueles muros, Ele construiu, a maneira, como Deus, mandou Ele falar, que palavra, que palavra, diferente, que palavra, extraordinária, que Ele diz, para aqueles homens, Ele só disse, vejam, a situação, que está, esses muros, os portões, Ele não falou, nada novo, e aí Ele só disse, vamos reconstruir, os muros, e Ele ouviu, sim, vamos, porque era o Espírito, tem gente, que está buscando, a palavra, a frase de efeito, o lugar, o melhor ponto, está buscando agora, outra pessoa, porque aquela, não dá mais, busca o Espírito, receba o Espírito, não é, não é por força, não é por violência, mas, é pelo Espírito, é pelo Espírito, não é, no grito, não é, de um jeito, que você vai falar, meu Deus, é de tal forma, não, se entrega agora, deixa o Espírito Santo, levantar, uma nova pessoa, uma pessoa, que pode ter chegado, aqui hoje, dura, você está duro aí, você está dura, deixa o Espírito Santo, te quebrantar, está incomodado, deixa ele te quebrantar, porque isso é bom para você, e diga isso, enche-me Espírito, eu não, eu não vou sair daqui, sem, essa presença, sem essa unção, na minha vida, sem esse poder, e onde o Senhor quiser, meu Deus, derramar poder, na minha vida, na minha mente, coloca na minha mente, coloca na minha boca, coloca nas minhas mãos, coloca aqui no meu corpo, que eu achei, que não aguentava mais, algumas coisas, e eu pensando, que algumas coisas, não são mais para mim, por tudo que eu perdi, pela idade que eu tenho, pela condição que eu cheguei, derrama a sua glória, pede isso para o Espírito Santo, enche-me, o Pai, até transbordar, derrama a sua glória, 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 enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, peça para Deus agora, especificamente, Senhor, eu creio, você vai dizer isso agora, eu creio, eu creio na tua atuação, na minha vida, em tal área, você vai falar, área, vamos solta, áreas que você também, igual o povo ali, 120 anos, uma vida, Senhor, por mim vai ser isso, eu creio, eu estou aqui, eu não cheguei até aqui, o Senhor me trouxe até aqui, eu não vim até aqui sozinho, o Senhor me trouxe até aqui, o Senhor está fazendo uma obra na minha vida, e eu declaro que essa obra, meu Deus, seja completa, não só pela tua parte, mas pela minha também, me torna essa pessoa, me torna esse Nemias, se eu não sou o Nemias ainda, me torna um daqueles construtores, que se levantou pelo Nemias, de repente você não foi aquele inconformado, que se levantou, mas algum inconformado aí, te incomodou, seja, a palavra da tua mulher com você, em algum momento, uma conversa franca, seja o teu patrão, que te chamou para mais, vamos, vamos mais meu querido, vamos mais, vamos fazer mais, vamos conquistar mais, vamos vender mais, vamos produzir mais, seja o teu filho, que falou, mãe, pai, faz isso, você não está, você pode ainda, tem essa atitude, muda isso, seja aqui agora, o que você está ouvindo, se levanta, porque essa é a decisão, mais sábia, que você pode tomar hoje, declarar que situações, estão sendo destravadas, pelo Espírito, que você vai derramar sobre elas, como que eu derramo o Espírito, Anderson, falando sobre algo, tocando em algo, pegando algo, que você tinha medo de pegar, porque você podia pensar, eu não consigo, na minha mão isso não vai ficar bom, pegando isso para fazer, pegando isso para resolver, você pode transferir um Espírito, você pode transmitir agora, o Espírito, assumindo, uma responsabilidade, que você fugia, por intimidação, porque não estava todo mundo de acordo, Senhor eu declaro agora, que esse Espírito, venha tomar, a vida de cada pessoa, eu peço para cada pessoa, meu Deus, porque para cada um, o Senhor age de uma forma diferente, o Senhor tem múltiplas formas de agir, o Senhor tem múltiplas formas de agir, na vida de uns, meu Deus, é falando, Neemias falou, e todo mundo que ouviu, disse, sim, vamos, o Senhor mandou ele falar com o rei, o rei disse, sim, receba, o Senhor mandou ele viajar, ele teve graça, ele teve um são, ele não teve um problema na viagem, ele percorreu toda aquela distância, o cavalo dele, o animal dele percorreu, quando não deu para o animal dele, ele foi a pé, ele foi andando, lugar que o animal não passava, o Senhor deu uma visão, o Senhor deu uma capacidade dele, dele ver, dele perceber, dele saber o que usaria, ele não era engenheiro, não era calculista, não era experiente naquilo, eu peço Espírito Santo, capacita cada um de nós aqui agora, me capacita, capacita o teu servo, capacita a tua serva, naquilo que nós nunca fizemos, capacita, meu Deus, naquilo que nós já fizemos, mas nos acomodamos, em fazer de qualquer jeito, nos capacita, para sermos as pessoas, que falam, que abençoam, que curam, que profetizam, que levantam pessoas caídas, pessoas que realizam obras, meu Deus, extraordinárias, que tem o poder de restauração, de reconstrução, que tem o poder, meu Deus, de acabamento, o poder de iniciativa, eu declaro, meu Deus, essa unção, sobre a vida do teu povo, eu declaro, meu Pai, que cada um aqui, seja usado, como esse instrumento teu, abençoa, meu Deus, o teu povo, coloque a mão na sua mente agora, você vai declarar, sobre essa mente, abençoa, meu Deus, a mente de cada um de nós, eu declaro aqui, mentes inspiradas, eu declaro aqui, meu Deus, a parte física, da cabeça dessa pessoa, voltando a produzir, o que ela não produzia mais, seja neurônios, sejam células, meu Deus, que são benéficas, positivas, para a mente dela, meu Deus, voltar a raciocinar, a lembrar, a meu Pai, a captar, a desenvolver, a criar, a fazer, a fabricar, eu declaro, meu Deus, o Senhor, abençoando, eu declaro, criatividade, eu declaro, inteligência, eu declaro, meu Pai, produtividade, eu declaro, novas ideias, eu declaro, sabedoria, eu declaro, capacidade, visão, discernimento, eu declaro, entendimento, do que essa pessoa, ouvir, ler, aprender, meu Deus, dá meu Pai, capacidade, de absorção, para ela, para que essa mente, seja uma esponja, para aquilo que o Senhor, tem com a vida dela, que ela aprenda, que ela ouça, e aprenda, que ela veja, e aprenda, que passe, perto dela, meu Deus, e ela venha, captar, absorver, receber, meu Deus, e que por meio da mente dela, isso ainda cresça, desenvolva, abençoa, meu Deus, as nossas mãos, eu declaro, que onde as nossas mãos, forem colocadas, que vai haver bênção, que o que não fluia, meu Deus, eu declaro, que pela Tua bênção, porque o Senhor, está conosco, porque o Teu Espírito, meu Deus, está, na nossa vida, usa as nossas mãos, para fazer, para realizar, para construir, para moldar, para segurar, para sustentar, para apoiar, para realizar, proezas, para cozinhar, para consertar, para abrir, para fechar, meu Deus, para escrever, para assinar, usa essas mãos, usa essas mãos, meu Deus, às vezes para apoiar, mas que elas apoiando, meu Deus, que faça toda a diferença, usa essas mãos, meu Deus, para se manterem levantadas, até o último, a malequita, cair por terra, lá embaixo, usa essas mãos, para guerrear, usa essas mãos, meu Deus, para cobrir, usa essas mãos, meu Deus, para realizar, obras extraordinárias, poderosas, eu declaro, que o nosso trabalho, seja ímpar, seja diferenciado, seja extraordinário, seja abençoado, usa as nossas mãos, para multiplicar, nos usa, usa essas mãos, para produzir riquezas, riquezas para pessoas, riquezas para empresas, riquezas para instituições, riquezas, meu Deus, para a obra do Senhor, riquezas para essa própria pessoa, meu Deus, se o Senhor quiser usar as nossas mãos, para produzir riquezas para alguém, o Senhor usou o Jacó, ele enriqueceu o Labão, o Jacó era menor, do que o Labão, ele enriqueceu o Labão, mas depois o Labão, foi usado para enriquecê-lo, se o Senhor quiser usar as nossas mãos, para que o que passar por elas, multiplique, igual o Senhor usou as mãos de José, para administrar primeiro, o patrimônio do Potifar, ele enriqueceu o Potifar, depois ele enriqueceu o Faraó, e a Tua Palavra diz, que nunca houve um Faraó, mais rico do que ele, nem antes, nem depois, usa as nossas mãos, que o nosso trabalho abençoe, se hoje nós somos o menor, que o menor abençoe o maior, se o Senhor meu Pai, tem para nós nos tornarmos o maior, nos torna o maior, mas que as nossas mãos produzam, que elas multipliquem, que elas realizem, meu Deus, com excelência, dá essa unção, meu Pai, para que aquilo que não fluía, aquilo que não crescia, aquilo que não frutificava, aquilo que não prosperava, prospere, cresça, avance meu Deus, e seja multiplicado, pela unção, nas nossas mãos, abençoa a nossa boca, eu declaro aqui, meu Deus, cada boca, uma fonte de vida, uma fonte de equilíbrio, uma fonte de paz, uma fonte de crescimento, uma fonte de abundância, eu declaro, cada boca aqui, uma fonte de cura, uma fonte de união, uma fonte, meu Deus, de harmonia, que a nossa boca, seja a fonte de bênção, como é a boca do Senhor, abençoa cada um, meu Deus, eu peço, meu Pai, restauração, para a vida do teu povo, eu declaro, que cada área da vida, dessa pessoa, cada área, meu Pai, que ela te lembra, que ela te apresenta, que ela coloca, diante do Senhor, o que é impossível, meu Deus, restaura na vida dela, toca, meu Pai, quebranta corações, muda situações, altera regras, meu Deus, muda o contexto, que ela vive, transforma as circunstâncias, usa pessoas, para beneficiá-la, meu Deus, mova a terra, mova os homens, mova o curso da natureza, mova, meu Pai, os céus, e eu declaro, milagres acontecendo, porque eu acredito, em milagres, e declaro, milagres, na vida do teu povo, eu declaro, que o Senhor, use cada um de nós, meu Deus, com essa unção, com esse Espírito, para sermos, os restauradores, para sermos, meu Pai, os construtores, dessa obra, que o Senhor, quer realizar, em nome de Jesus, pega na mão, de quem estiver, do seu lado agora, e usa essas mãos, concorda com essa pessoa, usa sua boca, e abençoa a vida dela, abençoa, não fica quieto, não receba, só e seja, passivo, e o que Deus, colocar na sua mente, te der inspiração, declara sobre a vida dela, abençoa a vida dela, declara sobre a família dela, declara sobre a saúde dela, eu declaro, cura Senhor, a libertação, eu declaro, o corpo sendo sarado, porque o Senhor, é o Deus que sara, eu declaro, pessoas sendo curadas, nessa oração, porque creem, eu creio, meu Deus, eu declaro, meu Pai, situações, tendo resposta, o Senhor mudando, o Senhor restaurando, o Senhor abençoando, eu concordo, meu Deus, com cada palavra, eu concordo, com meu Pai, o resultado, de cada fonte, de bênção, cada fonte de cura, cada fonte de paz, cada fonte de prosperidade, que é, a boca, a língua, que o Senhor, meu Pai, torna cada um de nós, eu concordo, e eu ligo, junto com cada um, cada oração, aqui na terra, para serem ligadas, nos céus, em nome de Jesus, amém, amém, e amém. Amém.